Hoje trago até vocês um tema muito interessante. Vamos falar sobre máquinas para montar um negócio, uma mini fábrica lucrativa com pouco investimento. E o melhor, algumas delas são tão simples que qualquer pessoa pode começar no ramo. Muitas dessas máquinas podem ser instaladas até mesmo na garagem ou no fundo do quintal, permitindo que você comece sua própria mini fábrica em casa. Então vem comigo, a última ideia vai te fascinar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber vídeos como esse toda semana. 1. Máquina de Tufar Apresentamos uma oportunidade inovadora. A confecção de tapetes personalizados com cores vibrantes e designs exclusivos. Perfeita para mentes criativas que desejam empreender com baixo investimento. Funciona assim. Você recebe um pedido de tapete pelas redes sociais e solicita 50% do valor adiantado. Com um projetor, projete o desenho na tela. Copie de algum lugar ou mesmo da sua cabeça. Utilize um tecido específico para tufagem ou explore outras opções como linho ou lona, que são facilmente encontrados em lojas de tecidos. Na etapa seguinte, a pistola de tufagem entra em ação, tufando o tecido e dando vida ao tapete. Após a finalização, o tapete é aparado e na parte de trás do tapete recebe uma camada de cola impermeabilizante. Depois que está seca, estará pronta para o cliente. Com um lucro estimado em 100% e um investimento inicial de apenas R$ 1.000 a R$ 2.000, essa é uma oportunidade imperdível. Para algumas máquinas, temos link de fabricantes na descrição. 2. Máquina de fabricação de blocos de concreto Construa um negócio sólido e lucrativo com a máquina de fabricar blocos de concreto. Com um investimento em torno de R$ 20.000, preço médio da máquina semi-automática, você poderá produzir blocos de concreto de alta qualidade para diversas finalidades na construção civil, construção de casas, muros, calçadas e vender para casas de materiais e cliente final. Lógico que um espaço é necessário para alocar esses blocos prontos. Poderíamos fazer um vídeo com detalhes de uma mini fábrica de blocos. Se tiver interesse, comente abaixo. Com a crescente demanda por materiais de construção, investir nessa máquina é garantir um negócio de sucesso em vendas. 3. Máquina de palmilhas ortopédicas Imagine confeccionar palmilhas ortopédicas personalizadas em poucos minutos. Com esta máquina, isso se torna realidade. O processo é simples. A máquina escaneia os pés do cliente para determinar o tipo de palmilha ideal. As palmilhas são então aquecidas na máquina e moldadas aos pés do cliente utilizando formas especiais. Após o resfriamento de 3 minutos, as palmilhas estão prontas para serem usadas. Essa tecnologia garante palmilhas que se adaptam perfeitamente à anatomia do pé, proporcionando maior sustentação, distribuindo o peso corporal de forma equilibrada e aliviando a pressão sobre os músculos das pernas. Explore locais com grande fluxo de pessoas, como shoppings, para instalar seu ponto de venda. Faça parcerias com ortopedistas e traumatologistas, oferecendo comissões por indicações, que é uma boa estratégia. O preço dessa máquina na China gira em torno de 8 a 10 mil reais. 4. Máquina de corte de cartões de visita Em um mundo cada vez mais digital, os cartões de visita continuam sendo essenciais para fortalecer a marca e criar conexões profissionais. A máquina de corte de cartões de visita, com valor aproximado de 2 mil reais, garante precisão e agilidade na produção desse importante material de comunicação. Com ela, você poderá oferecer cartões de visita com cortes diferenciados e personalizados, atendendo às necessidades de cada cliente. É um investimento estratégico para quem trabalha com design gráfico, gráficas rápidas, ou busca oferecer um serviço complementar ao seu negócio. 5. Máquinas de fazer cerâmica A proposta aqui não é competir com a produção em massa, mas focar na exclusividade para o cliente. Os equipamentos principais são um forno de queima e uma máquina laminadora. Ofereça produtos como pratos, xícaras, jarras, vasos, entre outros. O processo se inicia com a aplicação de uma solução de argila nos moldes, que é prensada pela máquina para garantir a forma ideal. Após a secagem, as peças, como as xícaras, recebem suas alças, depois a pintura e, em seguida, vão para a queima no forno. As máquinas laminadoras custam a partir de 4 mil reais na China, enquanto os fornos de queima são encontrados por preços médios de 3 mil reais. 6. Máquina de fazer Cercas e tapetes verdes Com uma máquina de produção de cercas verdes, de grama sintética, você estará pronto para atender este mercado promissor. A durabilidade, o baixo custo e a beleza estética do produto fazem dele um sucesso de vendas. A máquina aplica uma película de PVC em arame, criando o efeito de grama. Um processo simples e barato. Com um investimento inicial a partir de 10 mil reais, você terá um negócio lucrativo e pronto para crescer. 7. Máquina de limpeza de painéis solares A máquina de limpeza de painéis solares é um equipamento indispensável para a conservação desses painéis que estão cada vez mais populares. Com um valor de apenas 5 mil reais no Aliexpress, esta máquina representa um investimento inicial bastante acessível para quem deseja empreender em um negócio próprio de limpeza especializada. Essa limpeza dá mais eficiência e prolonga a vida útil dos painéis solares. À medida que o mundo se volta para fontes de energia mais limpas, investir nessa máquina significa abrir as portas para uma clientela numerosa e engajada com a sustentabilidade. 8. Máquina de costura digital Uma máquina de fácil manuseio e com o potencial de produzir desenhos em tecidos. Através de um software, você poderá selecionar, criar ou importar imagens diretamente do seu celular. E a máquina fará todo o trabalho. As possibilidades são infinitas. Personalize tênis, jaquetas jeans, camisetas, toalhas, bonés, guardanapos, roupão de banho, entre outros, com frases e desenhos exclusivos. Atenda desde clientes individuais a empresas que buscam uniformes personalizados. Com um investimento de apenas 2 mil reais, você adquire uma máquina dessas completa. 9. Máquina de impressão em balões Com uma máquina de impressão em balões, você poderá criar produtos personalizados para festas e eventos, com mensagens criativas e designs exclusivos. Adquira balões em grandes quantidades da China e personalize-os com essa impressora. Venda seus produtos em pontos estratégicos ou colabore com agências de eventos e publicidade. Com um investimento a partir de 7 mil reais, você terá um negócio leve, divertido e lucrativo. 10. Máquina de embalagens de papelão O comércio online está em constante expansão e a demanda por embalagens de papelão personalizadas O comércio online está embalagens de papelão personalizados. Com uma máquina de corte CNC, você poderá produzir caixas sob medida para qualquer produto, de hambúrgueres a presentes especiais. A versatilidade dessa máquina permite atender diversos nichos. Essa máquina a laser custa em média de 30 a 50 mil reais. Uma opção é a máquina de corte a vinco, que é bem mais simples e barata com valor médio de 3 a 7 mil reais. 11. Máquina de fazer batatas fritas A batata frita é um clássico que nunca sai de moda. E que tal ter a sua própria máquina para cortar e vender essa delícia? Com preços médios, dependendo do modelo, essa máquina sai no valor de 700 a 5 mil reais. Ela corta em rodelas ou em palitos suas batatas e outros legumes. Ao cortar a batata, embale e congele. As batatas congeladas têm muita demanda no mercado. Se você tem uma lanchonete, pode usar suas próprias batatas palito e fazer uma porção bem crocante e sequinha, com diferentes acompanhamentos. Para isso, é preciso ter uma fritadeira elétrica, que tem valor médio de 400 reais. 12. Máquina de soldagem e limpeza a laser A máquina de soldagem e limpeza a laser é ideal para pequenas oficinas, serralherias e empresas que precisam aprimorar seus serviços com soldagem e com uma limpeza de alto nível. Com o avanço da tecnologia, a busca por processos de fabricação mais precisos e eficazes só tende a crescer, tornando essa máquina um investimento estratégico para diversos setores. Com um valor médio de 3 a 10 mil reais, esta máquina atende a um público que busca por trabalhos impecáveis e precisos. Uma máquina pequena e com alto poder de lucratividade. 13. Máquina de leite de soja e tofu As dietas à base de plantas estão conquistando cada vez mais pessoas. E essa máquina de fazer leite de soja e tofu surge como uma excelente oportunidade de negócio. Com ela, dá para fabricar leite de soja fresco e um tofu saboroso, abastecendo a procura por alternativas saudáveis e sem ingredientes de origem animal. Com um público vegano e cada vez mais consciente em relação à saúde e buscando por opções mais leves, investir nesta máquina é estar alinhado com as tendências de consumo atuais e garantir seu lugar em um mercado que não dá sinais de desaceleração. Esse produto pode ser vendido em supermercados e empórios de produtos naturais. Essa máquina tem valor médio de 3 mil reais. 14. Máquina destiladora Esta máquina é o divisor de águas para quem busca desbravar o mundo das bebidas alcoólicas artesanais. Com ela você faz cachaça, licores, cervejas ou vinhos. Uma máquina que garante uma chance única de suprir a crescente demanda por produtos regionais de alta qualidade. Comece com uma produção menor e, à medida que a demanda aumentar, invista em equipamentos mais robustos para acompanhar o crescimento da sua fábrica. Com um preço que gira em torno de 5 mil reais, esta máquina multifuncional te coloca dentro do promissor mercado de produção artesanal. 15. Máquina de crioterapia A beleza e tecnologia andam juntas. E uma máquina de crioterapia para cuidados com a pele pode ser um bom investimento. Essa máquina é ideal para quem deseja trabalhar com tratamentos estéticos inovadores. A crioterapia utiliza baixas temperaturas para promover rejuvenescimento, redução de rugas e linhas de expressão, tratamento de acne e manchas, além de estimular a produção de colágeno. Com um público cada vez mais exigente e em busca de resultados rápidos e visíveis, a crioterapia se tornou um dos queridinhos do mercado da beleza. Então, ofereça essa novidade em seu espaço e destaque-se da concorrência. Essa máquina pode ser encontrada no valor médio de 500 a 10 mil reais. 16. Máquina de fotocabine 360 graus Indo para o ramo de entretenimento, temos a máquina foto spinner 360, um verdadeiro sucesso em festas e eventos. A busca por atrações memoráveis está em alta. Imagine seus clientes registrando momentos especiais, de forma divertida e criativa, com vídeos em 360 graus que podem ser compartilhados nas redes sociais. Sua festa vai bombar. Se você é do ramo de foto e gravação, essa máquina é perfeita para você ganhar um dinheiro. Essa máquina tem valor médio de 3 a 5 mil reais. 17. Máquina de programação em chaves automotivas Os carros modernos exigem equipamentos modernos. Com o aumento da tecnologia embarcada nos veículos, serviços como programação de chaves, cópias de segurança e reparo de módulos, se tornaram essenciais. Se você é um profissional da área automotiva, como chaveiros e autoelétrica, sabe que essa máquina não pode faltar? Ela é indispensável e muito lucrativa. Uma opção para complementar seus ganhos é ter também uma máquina de copiar chaves tradicionais e chaves pantográficas. Uma máquina de copiar chaves simples sai no valor médio de mil reais. A pantográfica também está no valor médio de mil reais. Agora, uma máquina programadora tem o valor médio de 2 a 5 mil reais. Se você quer saber como iniciar um negócio de chaveiro, é só acessar o card acima. 18. Máquina enchedora de ursinhos Quer ter um negócio irresistível? Explore o nicho de ursinhos de pelúcia. Esse ramo é sucesso absoluto entre crianças e adultos. Compre as peles dos ursos a preços acessíveis direto da China e utilize uma máquina de enchimento com fibra de algodão para finalizar o produto. O valor médio dessa máquina é de 5 mil reais. Fabrique e venda seus ursinhos sob encomendas. E também na internet. Essas foram as máquinas e ideias que separei para você começar seu negócio hoje mesmo. Me diga aí, qual delas mais te interessou? Você conhece alguma máquina que seria interessante incluir no próximo vídeo? Deixe aí nos comentários. E não vá embora. Nesse vídeo aqui, falo mais sobre máquinas lucrativas. Confira e nos vemos logo mais. Tchau. 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 Tchau.